Ô, Pedro, aí você viu que não ia ser um jogador profissional de basquete, terminou o ensino médio e foi fazer o quê? Eu comecei a trabalhar, só trabalhar mesmo. Trabalhava com o quê? Eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai, que ele tinha uma empresa de ar-condicionado na época. E aí... Você era o gostosão que chegava nas casas e falava, oi, eu ia arrumar o seu ar-condicionado. Eu ia arrumar seu filtro. Aí chegava aqui com o peitinho de fora, era isso? Não, eu via mais de ficar na parte de atender, telefone, esses pais mais administrativos. Caramba, bem punheteirinho do rolê mesmo. Total. E fiquei nisso, aí eu comecei a estudar, né? Também comecei a fazer a faculdade de engenharia, computação. Legal. Terminou? Não. Ah, parabéns. Eu provei no terceiro ano, tá ligado? Entendi. Muito bom. Não, eu sou nada. Eu tô muito orgulhosa desse cara. Esse cara, esse gente é o cara certo, tá ligado? É o sem futuro que a gente quer. A gente quer os medianos. A gente pode baixar pra no carro? Os medianos têm que dominar o mundo. É muito conectado no carro. É muita sintonia. Mediano. Não, a gente acha que os medianos vão dominar o mundo. Por exemplo, o que é melhor? Um pau pequeno, um pau grandão ou um mediano? O mediano te faz isso. O bonde do pau médio. É, o bonde do pau médio. Não machuca e dá tesão. Exatamente. Eu falo por mim que eu sou um cara. A gente devia gravar isso. É, exatamente. Somos do bonde do pau médio. Não machuca e dá tesão. Não machuca e dá tesão. Senta, 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 senta no pau médio. Senta, 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 senta no pau médio. Aí, ó. O Gabriel já gravaria sucesso, pai. Já vai pros anais aí da música. Não, mas esse negócio do mediano eu acho que vale muito pra mim. Porque eu sei fazer muita coisa aleatória. Mas eu não faço nada com excelência. É isso. Isso também tá feito. Exatamente. Eu faço. Exatamente. Tipo, ó, vamos lá. Eu corto o cabelo. Sei cortar um cabelo. Fazer um degradezinho. Aí, ó. Aí, ó. Sei... Nada perfeito. Isso aí já dá uma bill no Tinder. É. Eu acho que... No diferencial. É aquela história. É o Tinder e LinkedIn. Faço tudo. Faço degradê. É, eu faço tudo. Ah, como é que você faz esse tanto de coisa? Ah, é que eu não faço nada bem feito. É por isso que eu quero fazer esse tanto de tarefa. Não é, tipo, não é mal feito. Mas também não é bem feito, entendeu? É mediano. É, não tem excelência. É. Mas eu acho que o mundo vai ser dos medianos. Caramba, agora é o que eu gostei desse título. Eu vou me chamar de mediano. É, cara, pois é. Porque a gente tava falando que quando eu entrei na faculdade tinha uma moça que ela queria muito saber fazer todas as coisas. Todas as coisas ela queria saber. Muito, assim. E ela acabava deixando a gente em situações constrangedoras, sabe? Porque ela chorava. Porque ela tinha tirado 9,8 de média. Chorava dentro de sala. Nunca tirou 9. O cúmulo do arrombano. E a gente falava, caramba, tiramos 6. É, a gente é pica. 6,1? Caralho, estourei churrasco. Fim de semana. Total, entendeu? E ela não. Então a gente tava falando disso. Porque essas pessoas são muito boas em algumas coisas, mas em outras elas são um total desastre. Então talvez seja melhor o mundo dos medianos mesmo. Eu acho total. Eu vou aderir. Vamos com a gente. Com certeza, vou baixar amanhã. Mas você tem algum certificado nessa sua carreira de reprovações ou não? Não. Você não tem formação acadêmica? Não tenho. Você faz faculdade atualmente? Hoje eu tô fazendo uma faculdade à distância. De? De gestão de tecnologia. Nossa. Isso aí é excelente pra parar, né? Muito bom pra largar. Mas eu tô indo, eu tô indo já. Então, graças a... Acho que dessa vez eu vou terminar. Eu acho. Se tudo der certo, eu não termino. Não, mas é que como eu tô ali, eu preciso, né? Como eu já tô trabalhando meio que na área, então eu preciso de uma formação, querendo ou não, pra mim ter uma promoção. Você trabalha com o quê, Pedro? Eu trabalho com uma empresa que desenvolve software pra laboratório. Olha que legal. Caralho, é legal. Ficou até... Até bugou ali. Deu uma bugada. E aí eu trabalho nessa empresa daqui de Londrina e a gente presta suporte pro Brasil inteiro, assim, pros laboratórios que tem. Que da hora, velho. Isso aí deve ser maneirão. Ah, é legal, né? Tipo assim... Pra quem é dono... Pra quem é dono... Pra mim, não. Eu gosto de trabalhar. Tipo, então a gente trabalha em home office, então eu tenho essa liberdade de estar em casa, de conseguir fazer tudo de casa. Eu, particularmente, tinha medo de me adaptar, porque eu sou muito, assim, de estar conversando, de estar com o pessoal. Mas consegui me adaptar bem e tô indo. Que da hora. E pra mim crescer, eu preciso, né? De uma formação pra poder crescer mais ainda. Saquei. Tomara, então, que você consiga concluir o seu curso. Não, se Deus quiser, às vezes eu preciso, né? Num reprove do terceiro ano. Sétima vez que eu tô tentando uma faculdade. Sétima vez que eu tô tentando uma faculdade. Pelo amor, eu já ia perguntar os outros cursos, Pedro. Quanto anos você tem mesmo, Pedro? Eu tô com 28. 28 anos de solteiro, meninas. Já aguento. Mante sua mensagem para arroba Pedro Clark.